Salve, salve cachorro, só de boa família! Hoje eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre o kit correia E o nosso convidado está chegando já Olha ele aí, chegou Olha o mundo aí da 160 Fala cachorro, só de boa Tranquilidade total Só de boa Só de boa, mais um dia aí de luta aí Com certeza, graças a Deus, Deus protegendo todos nós e assim vamos Colocar o bonézão aqui, cabelgada, né? Só força E aí cachorro, cachorro, eu quero fazer umas perguntas pra você Sobre o kit correia Pode fazer aí, com a vontade É o seguinte, mano O que você está achando desse kit correia? Fala pro pessoal aí de casa O pessoal que quer colocar o kit e está meio inseguro pra colocar O que você está achando do kit? O kit correia eu estou testando ele ainda Já rodou 6.000 km E um pouquinho E ele é top mesmo A única coisa que eu tenho pra falar mal é da velocidade Que está dando diferença de 10 km a menos Isso aí tem que ficar ligeiro aí pra Na hora de passar no radar Certo, é isso mesmo Já tinha até falado isso com o pessoal do suporte lá Eles falaram que vão estar vendo Se vai diminuir o kit Da coroa Se vai diminuir O que vão fazer pra estar melhorando isso? Estão vendo O que mudou na rotina? Antes e depois do kit O que mudou na rotina? Agora que não precisa lubrificar a corrente A moto fica sempre limpa Não dá manutenção de pegar a viagem Ter que parar pra esticar a corrente Porque o barulho aumenta também E a correia não faz barulho nenhum A moto fica mais leve andando Em questão de ruídos, igual você falou Nada de barulho Nada de barulho O barulho sumiu Parece que está andando na moto elétrica Barulho, mano Barulho é, mano Você andar e escutar aquele tchá-tchá-tchá da corrente Mano, isso daí eu acho que ninguém merece Né? Tem umas outras motos aí que fazem muito barulho também Tem kit pra essas motos também Em questão da limpeza, igual você falou E agora? O que você faz pra antes Quando você limpava com corrente E agora com o kit? O kit agora só usa o detergente, sabão neutro, né? Não precisa mais usar o diesel na corrente pra limpar Mas só usa o diesel só no motor mesmo Quando pega dia de chuva, passa em lama esses bagulhos Aí tem que usar o diesel mesmo pra passar Só não pode passar na correia, né? Senão vai estragar a correia Mas o diesel então no mesmo dia de chuva É só em questão de partir do motor, né? Porque a sujeira acaba secando Mas você é louco Pra lavar é muito simples Só água e sabão Água e sabão Você já lava, a moto fica limpinha Não fica aquela melequeira de óleo, essas coisas, certo? E como que você descobriu esse kit de correia? Foi através do que? Como? Você pesquisou muito? Eu descobri no YouTube Tava vendo os canais lá do van Da 160 É isso Aí descobri lá no canal dele Lá, né? Satisfação E nos outros vídeos aí que os mano faz também Eu dei uma olhada lá também Certo Daí tava falando que roda até 150 mil Até 150 mil Eu falei Vou comprar um baú desse daí pra colocar na moto Pra ver se aguenta mesmo Já 6 mil rodados aí E nada de ruim Nada de ruim Nem manutenção nenhuma Nem aperto de corrente Nem nada Da hora É bom Tem muitas pessoas que querem colocar Só que ficam com medo, né? Tipo com medo de investir no valor E ela não ser boa Ou medo de ficar na estrada Por causa do... Dela quebrar Não sabe como que funciona Não tem muitas pessoas que usam Então O que que acontece? A pessoa coloca Mas primeiro ela tem que ver alguém usando Pra elas colocarem Então Tá aí, ó Motoca de rua Já há quanto tempo você já tá na rua, cachorro? 10 anos 10 anos Na estrada da vida 10 anos aí de estrada De motoca aí, ó Já tá bem calejado Certo? Eu sou recente agora Sou novo Apenas 4 anos aí Mas tamo na luta Certo? Vou mostrar pra vocês a moto do cachorro Ó Já aproveita aí E se inscreve lá no canal do Mano lá Como que é o canal? O canal Vavá Motoca E o Instagram também Vavá Motoca Dá uma fortalecida lá, né? Já segue o Mano Vê o trampo dele aí na luta Logo mais nós tá com os vídeos aí Do capacete aí, mano Aí sim Quando começar a bombar aí De novo aí de trampo Ainda vai comprar uma câmera Se Deus quiser Tudo vai voltar ao normal Essa pandemia também Acabou atrasando tudo Parando tudo Mas Logo logo vai tá aí nas ruas aí, ó Vários vídeoszão top pra vocês Já acessa aí Já se inscreve lá Deixa o like Manda lá O comentário de algum vídeo dele Ó Eu vim porque eu vi o vídeo Que o Vandão fez com você Certo? Vou mostrar a moto do Mano aí Pra vocês verem o kit correia Certo? Ó Ó o nosso cinegrafista aqui, ó Ó Salve cachorrada Ó lá cachorro Esse é o japa do Paraguai Esse é o japa do Paraguai Eu vim do Paraguai Família Família Se liga Ó Kitzão Certo? Top, top Adeus sujeira Ó Já tá trampando Hoje já é quinta-feira Semana inteira trampando Família Duas semanas sem lavar Ó Detalhe Duas semanas sem lavar, né cachorro? Então Limpa Certo? Poeira é o que tem Da estrada mesmo Da rua Que o menino acelera mesmo Certo? A naveira do mano aí, ó A guerreira do dia-a-dia Na luta sempre Dois anos na luta Os caras falam que 160 não aguenta Mas tá aí Nós fizemos um motor já recente aí Depois de dois anos rodadas Mas quanto? Cento e poucos mil, né cachorro? 105 mil pra fazer o motor, mano Mas também anda pra tudo quanto é lugar Viagem, tudo Viagem todo dia Da hora Esporádico Tudo? Tudo Aí família, certo? A naveira do mano aí A guerreira do dia-a-dia E só a força É isso Vou mostrar pra vocês A minha naveira aqui também Certo? Coloquei o kit Vou mostrar pra vocês Kitzão Sujeira nunca mais Da hora, certo? Então é isso Vou mostrar pra vocês A diferença Vou mostrar pra vocês A diferença Vocês viram ali A limpeza Em questão da limpeza Do kit correia E vou mostrar pra vocês Essa daqui com óleo Mano De corrente Se liga É do nosso mano aqui Mas a gente tem que falar a verdade Olha a imundiça, mano Mas não é porque ele não limpa É porque tem que passar óleo Tem que passar Porque senão Soa a relação Certo? Olha isso Às vezes as pessoas acham Que é Ah, tô fazendo um bem passando Junta muita areia Família Muita areia Olha pra isso E é ela que acaba fazendo Desgaste mais rápido Da corrente Certo? Então é isso Ó Tem que passar bastante óleo Acaba pingando Certo? Marcha Só força Valeu Até o próximo vídeo